Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Esse é um daqueles tipos de vídeos que eu vou fazer com muito gosto, até porque tem coisas que a gente vê na internet que nos deixam satisfeitos e tem coisas que não deixam. Infelizmente, as pessoas começaram de novo a assistir essa carniça desse Big Brother e o que mais se vê nas redes sociais são pessoas falando de Big Brother e são coisas que eu não tenho a menor interesse. Quando aparece esse tipo de feed pra mim, eu falo, não vou ver essa posta. E rolando no Instagram, rolando, 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 eu caí no Instagram do Rodrigo Góes, que ele estava falando que a Kéfera não tomava o suco. Estou assim, ué, Rodrigo Góes falando que Kéfera não tomava o suco? Mas como assim? Kéfera nem é marombeira? Eis que eu fui assistir o vídeo do Rodrigo Góes, um trechinho, e depois eu corri lá no canal da Kéfera, até porque ela estava muito sumida no YouTube. Pra quem não lembra da Kéfera, ela, infelizmente, ela tentou lacrar no programa da Fátima Bernardes lá fazendo um lance do mansplaining, sei lá o quê, do caralho. Ela tinha meio que... ela estava, na verdade, uma pegada meio que feminista nessa época. Pra quem não sabe, feminista não manja porra nenhuma de mulher. Feminista não sabe absolutamente nada de mulher. E a Kéfera voltou às raízes de como ela era. Uma mulher bonita, linda, e agora ela está extremamente gostosa, porque ela entrou na academia, está se cuidando, cuidando do corpo e cuidando da vida dela. Eu só espero que ela não seja aquela Kéfera lá, que às vezes até ficava até chata, mas ela era muito engraçada nos vídeos dela. Eu não concordava com muita coisa, mas eu achava ela muito de extrema relevância no YouTube, até porque também ela é uma das pessoas mais influentes que tem no YouTube e uma das mais antigas. Ela, pra quem não conhece, pra quem não sabe, a Kéfera veio muito antes de Viih Tube, muito antes de Virginia Fonseca, e ela tentou ser atriz, eu não sei se ela ainda é atriz, enfim, ela voltou a estar treinando, e pelo vídeo do Rodrigo Góes, pô, cara, ela está com um puta corpão, ela está com o corpo lascado. Não sei se ela está namorando ainda, também se estiver foda-se, não é da minha conta. Mas, igual o Rodrigo Góes disse, ela fez uma cirurgia lá pra fazer uns ajustes no abdômen e nas costas. E as pessoas começaram a zoar ela, comparando ela com o Rimei. E ela entendeu aquilo ali como uma zoeira, não extremamente hard, mas ela entendeu como zoeira, e zoeira que ela é também, aproveitou disso e no seu Instagram também colocou a foto do Rimei no Instagram, acredite se quiser, a Kéfera colocou a foto do Rimei no Instagram dela. Bom, se a mulher está com a mononselha, as pessoas falam. Se ela começa a ficar gostosa de novo, igual ela era, as pessoas falam. Então, deixa eu falar. Eu só espero que ela não agregue o seu público, o seu conteúdo, com termos, termos não, né, com ideologias, ideologias feministas, ideologias idiotas, que a gente sabe que isso não funciona. E tanto é que não funciona, que a Kéfera voltou a ser o que ela era nos tempos de hoje. Se você não conhece a Kéfera, pesquisa no YouTube, no YouTube 5 Minutos, ou coloca Kéfera e vai aparecer ela. Eu já fiz vídeo dela, acho que foi até no meu canal de games mesmo, Kéfera não é a Lara Croft, isso tem mais de 6 anos atrás, pegou visualização pra caramba pra mim naquela época. E eu fico feliz em ter visto ela de volta, né, eu só espero que ela não venha com esse lance de lacração e nem com a Lacrosfera pro canal dela, porque eu acho ela uma pessoa extremamente relevante no YouTube. Se não fosse a Kéfera, vou ser bem franco aqui, se não fosse a Kéfera, isso aqui eu não aconteceria também. Ela é grande responsável por grandes influenciadores no YouTube, canais de opinião, entre outros canais. Ela foi uma das pessoas também que já foi um desafeto do Nando Moura por um tempo, eu não sei, se eu não me engano, acho que foi alguma coisa relacionada a isso. Bom, o vídeo de hoje é esse, espero que você tenha curtido e Kéfera seja bem-vinda de volta. E esquece esse negócio de feminismo que com você, que é uma mulher linda, não combina. E aí E aí Obrigado.